Fala galera da WP Dicas, tá na área com mais um vídeo aí pra vocês de unboxing Nesse vídeo aqui de hoje vou estar trazendo pra vocês uma aquisição minha nova Samsung A72, modelo intermediário premium, classificado desse jeito aí No momento é um dos melhores celulares da linha A da Samsung E eu gosto muito de fazer unboxing e também assistir E vou estar mostrando pra vocês aí também que curte, beleza? Vou deixar na descrição e no card aí pra vocês o kitzinho que eu comprei por fora Que como é um celular lançamento é difícil você achar aí nos terminais, nas lojas, até mesmo nas ruas Aqui é a película 3D, tem aqui uma capinha também transparente Eu gosto muito de capinha transparente, então é muito indicado aí pra quem curte E também neste kit vem aqui uma película pra você estar botando na câmera Olha só, deixa eu estar mostrando aqui pra vocês no flecha Pra você botar na câmera, é uma película bem da hora Vou deixar aí na descrição pra vocês o vendedor que eu adquiri Ok? Então deixa seu like, compartilha, se inscreve Deixa nos comentários aí qual celular que você tá assistindo esse vídeo Eu no caso aqui tô gravando com um Motorola G7 Power É galera, depois de quase 10 anos de Motorola eu vou migrar pra Samsung novamente Uma coisa aqui galera, um fato curioso, bem rapidinho pra vocês Eu queria este modelo preto Porém, quando eu fui comprar só tinha um branco, no outro dia eu já tinha um preto lá disponível pra poder comprar Eu fiz rapidamente a troca e consegui pegar o preto, claro que era o que eu queria Aqui tá com um detalhezinho na caixa, agora eu não sei se ele pegou a umidade Vou tá abrindo aqui, é bom aqui uma faca, deixa eu pegar uma faca aqui Vou pegar uma faca aqui pra vocês Tirar esse lacre E vamos abrir Uma coisa aqui que eu já sei que não vem É o fone Pra quem gosta de ouvir música vai ter que comprar um fone aí por fora É um assunto aí bem triste pra quem não gosta Mas vamos lá Vou tá puxando aqui Ele meio pesadinho Pra um celular Um celular novo, um lançamento né Ultimamente tinha que ser mais novo Mas beleza Aqui o que vem na caixa É o carregador Dizem que esse carregador aqui é Carrega rápido né É turbo, alguma coisa assim Não lembro o nome agora Aqui o cabozinho Tá faltando aqui a chavinha Vamos ver se a gente tem a chave aqui Aqui ó, a chave tá aqui Não sei Tá faltando aqui um manual Tem tanto tempo que eu não abro O celular da Samsung Que tô acostumado com Motorola Motorola já vem tudo ali esparrado Aqui tá os manuals certinho A especificação dele eu vou falar agora A ficha técnica E também galera Vou trazer um vídeo pra vocês aí De como você comprar um celular aí Bom Vai ser um vídeo aí que eu vou estar fazendo pra vocês aí Pelo menos daqui a um mês Um celular bom Custo-benefício Um modelo bonito aí que você quiser Também dar de presente Como você comprar na internet Beleza? Então vamos lá galera Esse celular aqui Um dos principais motivos que eu queria É devido a sua bateria Esse celular inclusive que eu tô gravando É 5.000 por hora Esse aqui também é 5.000 Eu no meu caso Eu penso assim Não quero adquirir um celular com bateria Menos de 5.000 No caso tem que ser pra cima Porque você acostuma Outra coisa aqui Tela Full HD Muito importante O G7 ele tem a tela HD E esse aqui vai ser a tela Full HD A câmera dele traseira aqui É 64 megapixel Com 8 mais 2 mais 2 A 5.000 bateria como eu falei Processador Snapdragon 720 Este modelo tem 6 de RAM 128 GB de armazenamento A tela dele é 6.7 E é AMOLED A impressão digital dele é na tela Uma coisa que eu vou ter que acostumar E o FPS dele é de 90 GHz E outra coisa aqui galera Que eu vou falar pra vocês É esse IP67 Que vem falando aqui Resistente a água e poeira É uma coisa aí que Sei lá cara A pessoa tem que ser bem doida Também vai ficar tirando foto aí No meio da chuva Não é no meu caso Não sei se isso aí vai me servir ou não Mas já é um pró muito bom Tem alguns contras na internet O principal contra galera Rapaz Um dos contras aí que eu achei mais engraçado Foi que botaram lá Que era ruim de segurar na mão Um celular desse aqui Já que o celular de hoje em dia É tudo grandão Tudo chapoca Eu acho que o único pró aqui O único contra aqui Até agora Que eu percebi Foi o peso dele Sem capinha Sem nada Já está pesado Imagine Quando eu colocar Essa capinha aqui Que eu vou estar colocando agora Pra vocês A película Da câmera Não vou estar botando agora Deixa eu estar mostrando aqui No caso a película Eu posso botar aqui Ou ali Deixa eu só tirar aqui Daqui a pouco Vou estar adicionando O chip nele Ele é bem Bem colado aqui Deixa eu ver aqui Ele é colado junto Com esse aqui Da frente Deixa eu ver Ele é colado aqui Essa parte aqui Solta a primeira Mas é totalmente Diferente Pra quem está acostumado De comprar um celular Da Motorola Para mim isso aqui Está sendo novidade Olhem só Celular bem bonito Aqui está com alguns Alguns detalhes ainda Do plástico Plástico novo Celular preto E tem que ter Uma capinha aí Para dar um destaque Vamos fazer o teste Aqui agora galera Ver se ele é A capinha dele mesmo É É a capinha original Como vocês podem ver Antiqueda Olha só Bonitão Modelo preto A câmera dele Vem aqui A câmera frontal E outra coisa Que eu lembrei galera Que eu tinha No meu Moto G5 No meu G7 Não tem Que é uma coisa Que para mim É um Pro Muito top Muito bom É essa saída aqui De alto-falante Cara Só a saída De alto-falante aqui Na cabeça do telefone Quando você conversa É muito ruim Então Tendo aqui A saída do áudio Do alto-falante aqui Cara Essa saída É muito boa E o carregador Se eu não me engano É tipo C Vou mostrar aqui Para vocês Tipo C É isso daí mesmo Então galera Foi um unboxing Bem simples Me perdi aqui Um pouquinho Para tirar o celular Do emburro Vou estar Aplicando Agora A película 3D E A câmera Também E vou finalizar O vídeo Aqui Beleza Então Gostaram do vídeo Deixa o like Compartilha Se inscrevam E deixem aí nos comentários Algumas unboxing Que vocês gostariam de ver Beleza Então galera É isso daí Tamo junto Valeu Até a próxima Tchau E fui Tchau